Redmi K50 Pro ou Samsung Galaxy S22 Ultra, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Redmi K50 Pro como o Galaxy S22 Ultra, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Redmi K50 Pro pesa 201 grama e tem 8,5 milímetros de espessura. Já o Galaxy S22 Ultra pesa 228 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à tela O Redmi K50 Pro vem com uma tela OLED de 6,67 polegadas, Quad HD+, com 120 Hz, com 526 ppi. Já o Galaxy S22 Ultra vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas, Quad HD+, com 120 Hz, com 500 ppi. Referente às câmeras O Redmi K50 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já no Galaxy S22 Ultra, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais duas câmeras de 10 megapixels teleobjetiva, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide. Já na câmera frontal, o Redmi K50 Pro vem com uma câmera frontal de 20 megapixels. Já o Galaxy S22 Ultra vem com uma câmera frontal de 40 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi K50 Pro, você vai encontrar o processador Dimensity 9000, com 12 GB de memória RAM, e 512 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy S22 Ultra, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 512 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S22 Ultra, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi K50 Pro, ou Samsung Galaxy S22 Ultra? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, e até a próxima.